Fala pessoal do canal, aqui é o ArnaldoDK começando o AK Nelgel The Super Spy. Tentando desbloquear as conquistas aí, segundo pelo menos o Maka falou que é bem fácil, nunca joguei esse game. É um jogo, um beat'n'up em primeira pessoa. Parece bem legal, vamos ver. Vamos começar pelo Caravan. Tô dando um boost de Gamerscore aí. Caraca, olha isso. Que maneiro, cara. Inusitado isso aqui. Tá disponível na live aí por 28 reais, galera. Olha isso, que maneiro. Ai, tomei uma facada. Tem que entrar ali. É que lembra um pouco aquele jogo de RPG. Cacete, mano. Calma, cara. Eu sou apenas um lutador brasileiro. Eita, agora eu tenho faca. Que maneiro, cara. Caralho, cenário destruído. Ai! Morrendo. Vai ganhando experiência. Ei, cara. Caralho, eu paimei. Ai, tomei na cara, velho. Ai, tomei na cara, velho. Não sei jogar isso. Porra, já cheguei tomando. Eita, porra. Eu tenho armas. Valeu. Ah, pra baixo desvia. Ah, molecada. Vocês vão sofrer agora na mão do papai. Nelgel. É, moleque. Tem. Eita, porra. Tem um life duplicado, né? Opa. Oh, que isso? Oh, Mike Tyson. Para. Que isso, gente. Tô apelando, hein? Vamos, hoppercup. Vamos entrar aqui. Ah! Danny Glover! É você? Que isso, negão? Isaac quer me abraçar? Sai daí, rapaz. Peraí. Vou pegar a faca. Ah, não, não, não. Toma. Faca do Rambo, mano. O cenário tá diferente agora, né? Oh, que maneiro! 3D brutal. Agora não consigo me mexer mais. Ó, se abaixou. Ah, malandro. Toma a facada. Ah, minha faca tá marrom, mano. Por quê? Ó, capangas! Vem, capanga. Vou na faquinha, mano. Vem. Me defendeu. As conquistas estão demorando muito pra pipoca... Eita, que bom é essa? Olha lá. Cacete! Cabeçada do Golias. Toma. Tiro, rapaz. Tá de brinques. Cacete! Da bica! Da bica! Pô, fiz a primeira conquista agora. Que desgraça de jogo! Falaram que era fácil! Porra! High score? High score? Que high score? Tô aprendendo. É a primeira vez que eu tô jogando, galera. Primeira vez que eu tô jogando. Não enchei meu saco, não. Nunca joguei esse jogo, pô. Sai daí, mano, pô. Vem cá, vem. Ó! Tem joelhada. Tem testada no pau do nariz. Chapa dos peitos. Mã, mã, mã! Mã, mã, mã! Mã, mã, mã! Toma! Que isso, gente? Ai, tá de sacanagem. Vem cá, vem. Ah, esse cara é chato, hein? O cara vem com as bujingangas na mão, ó. É o vendedor do Resident Evil 4, esse cara. Com um monte de bujingangas. Ai, deniglober! Ele quer me abraçar. Sai fora, deniglober! Essas viadagem aí, não. Vem, vem, vem. Clã do pé. Toma, aí bate no cano e morre. Agora você vai ter uma sensação de estar mergulhando numa água. Olha isso. Toma uma facada no peito, maluco. Bora, 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 bora. Drug dealers. Que isso? Toma! Morre aí, bora. Cara, o cara... O cara saiu da porta, mano. Que isso? Dois golpes, não! Três! Meu Deus! Isso é a minha ficha! Acabou a ficha do botequim! Ô, rapaz! Desgraçado! Não posso falar palavrão no Mixer, senão você... Ficou roubado da porra! Ficou roubado da porra! Toma no cu, filho da puta! Mixer é o caralho! Ah, se fuder! Vou falar palavrão no favor! Toma no rabo, porra! Ficou roubado da porra, mano! Vai tomar no cu vocês todos aí, ô! Bando de boneco, escroto, roxo do caralho! Eu não vou entrar nessa porra, não ganho nada pra entrar nessa porra! Vou dar... Abraço do Danny Glover! Puta que pariu! Vem cá! Vamos apanhar, gente! O jogo roubado da porra, mano! Enjoelhadinha! Isso! Bota os cabritos pra mamar! Eu não vou entrar... Eu não vou entrar... Toma, filho da puta! Ah, enjoelhada no... Enjoelhada no fígado! Bora, filho! Avance! Vou na facada! Ó, enjoelhada! O jogo é maneiro, mas... Achei que era mais fácil! Meio... Meio hardcore o bagulho aqui! Eita porra! Chegou ele! Mestre Kami! Tomou... Tomou várias facadas no peito e não morre! Ae! Ae! Ah! Felicente prazer! Que isso, gente! Cara já... Eu acabei de derrotar o chefe da fase! Aí vem o... O muçulmano... O muçulmano brasileiro! Vá! Minha califa do caralho! Da puta! Morre! Que isso! Que jogo zoado, hein? Jogo zoado! Minha califa e suas tetas! Cara, como é que eu vou fazer pau dessa porra pra você jogar? Caralho! Maca é um viado! Ai! É fácil! Pau no seu cu, Maca! Jogo difícil da porra, mano! Puta que pariu! Puta que pariu! Puta que pariu! A canel gel! Jogo desgraçado, mano! Jogo desgraçado da cabeça! Vem cá, vem! Se eu ficar aqui no primeiro andar... Matando... Os purpurinos... Os purpurinos do clã do pé... Ó! Já veio o muçulmano! Halimbalahana! Halimbalahana! Que isso? Pô, percante na orelha! Ah, para, véi! Para, para, para! Eita, ninja branco! Caralho! Sessão da tarde, isso aí! Grande ninja branco! Caraca! Ele ferrundeu meu olho! Que isso, gente! Indolência da porra! Ó, se abaixou! Ah, malandro! Vem cá, toma uma facada no peito! Tem sangue, não, meus avós? Ó, viadão! Faca do Rambo enferrujada! Toma uma facada no olho! Ai, spy! Que, que jogo zoado! Morre não, né? É, não vou morrer não! Eu vou tomar 30 facadas no peito e vou ficar... Ah, meu deus, talibã! É um perigo! Isso aqui é um perigo! Que jogo medonho, cara! Ih, ih! Ah! Vem cá, você também! Pô, dando dois de XP! Que isso, gente! Ai, madeirada na cabeça! Ih, chegou! Pô! Ah, teia do Homem-Aranha? Que porra é essa? Ah, ficou bolado! Sacanagem, né? Meu deus do céu, que... Que dificuldade, meu amigo! Pra morrer, hein! Aê! Parabéns! Que jogo desgraçado, velho! Você não pode confiar na opinião das pessoas! O cara chegar pra você falar que esse jogo é fácil? Fácil é o The King of Fighters 2000, Samurai Shodown 5... Isso aqui é desgraça, velho! As conquistas desse jogo é fazer a pontuação, é... Cinco mil, dez mil, quinze mil... Não tem condição não, cara! Ali o High Score é trinta mil! É um só, já era! Muçulmanos... Se tivesse bala infinita, tudo bem! Ó, dois por um! Eita, porra! Caraca, velho! Olha isso! No segundo cenário, os caras já tão defendendo, dando voadora! Fica do porra, né, usar a porra! Véi! Deve ter algum macete esse jogo, cara! Não é possível! Ah, muçulmanos multiplicados, hein! Que que você... Caralho! Esses caras não tem sentido nenhum! Eita! Ah! 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 Nossa, que jogo maravilhoso Que jogo maravilhoso 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 Maka, seu desgraçado Se eu te encontrar numa E3 da vida Numa BGS, eu vou dar um soco no meio da tua cara Olha o jogo que você me fez Comprar, filho de uma puta Difícil pra caralho Pra caralho Jogo difícil pra caralho A tomar no rabo Do povo Vamos ver Soco B, para chute Mudar a arma Tem use Porra Move joystick up To enter Porra, valeu Várias dicas Essas dicas vão me ajudar muito Ok Cara, surreal Tomando porrada Do soldadinho Mais Esdruxo Caraca Caraca, maluco Surreal, cara Ai, 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 ai Ai, ai, ai Se porra Antes deorder Ilha Luiz Placa Luiz Isso aqui tá no easy, hein? Vou tentar, Strider Lobo. Oh, yeah, baby! Na, já tá muito não, cara. Caralho, o que que é isso, cara? Doitendo esses cientistas. Não tem sentido. Porra. Maluquinho, deu um soco sem... De lado. Caralho, que jogo esdrúxulo, cara. Que jogo esdrúxulo, velho. E aí, pessoal. Não sei como eu vou conseguir completar esse jogo, cara. Suadíssimo, suadíssimo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Super Inspire! É a menor ideia cara A gaúcha que as soluções A hora de descancer A melhor empresa A única empresa Não adianta É um abraço Mas me ajudou A essENCIA A primeira empresa Mais um metres Tchau, tchau. 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 Valeu pessoal do Mixer aí, depois eu volto.